Relax my eyes, as I'm flashing lights, I'm not alone Are you alright? I'm not a sign, I can feel you glow I feel alive, it's just a time, and things down low Open your mind, we feel so high, I'm gonna go Lá na treta do PL, eles me fodem gostosinho Foda o pó, um sub-zero, um porciclone e um renatinho Na treta do PL, elas já fazem o meu terceiro Você vai gostar gostoso com as novinhas do saco Relax my eyes, as I'm flashing lights, I'm not alone Are you alright? I'm not a sign, I can feel you glow I feel alive, it's just a time, and things down low Open your mind, we feel so high, I'm gonna go Lá na treta do PL, eles me fodem gostosinho Foda o pó, um sub-zero, um porciclone e um renatinho Na treta do PL, elas já fazem o meu terceiro Você vai gostar gostoso com as novinhas do saco Pega essa cadela, pega essa cadela, pega essa cadela, pega essa cadela